Salve galera droidezera, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom galera, hoje trago pra vocês mais um Mobile Game News recheado com super notícias. Assista o vídeo até o final, pois tem muitos jogos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Já deixa aquele like também que fortalece muito e incentiva a continuar trazendo novos vídeos. E se não for inscrito é claro, corre lá, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Então galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E pra começar o nosso vídeo com força total, vamos falar sobre o mais novo action RPG baseado no anime Inuyasha que acaba de sair para Mobile. O nome do game é Inuyasha Revival Story. E na minha opinião, esse game ficou top demais. Como vocês podem ver, ele apresenta belíssimos gráficos em 3D, além dos efeitos de combate que ficaram muito bonitos. E falando em combate, eu achei que esse estilo hack and slash ficou muito bom, porque deixou o game muito dinâmico. Outra coisa que eu achei legal é que esse game conseguiu se diferenciar daquele outro Inuyasha que lançou lá pra China, até mesmo pelo estilo de visão isométrica, né? Então eu achei isso bem legal que diferenciou o game. E uma coisa que eu amei é que esse game é muito fiel à história do anime. Então se você é fã de Inuyasha, com certeza você vai gostar demais. O único ponto negativo é que infelizmente o idioma do game ainda está em chinês, porque o beta é lá na China. Mas pra logar no game não tem nenhum mistério. Então caso vocês queiram testar, o link para download estará na descrição. E agora vamos falar sobre Happy Wheels. O game finalmente teve o seu lançamento oficial para Android. E durante a semana algumas pessoas pediram pra eu falar desse game, então eu decidi incluir ele nesse vídeo aqui. Pra quem não sabe, basicamente no Happy Wheels você terá que controlar um piloto completamente despreparado. E aí você vai usar patinete, bicicleta ou até mesmo cadeira de rodas para driblar diversos obstáculos, usando como base a física e o deslocamento lateral. E tenha certeza que isso não é nada fácil. Happy Wheels com certeza não é um game pra qualquer um. Apesar de muito divertido, ele também é um game que faz muita raiva. Você precisa ter muita paciência e precisão pra que seu personagem não seja completamente despedaçado por alguns obstáculos. Olha, o pouco que eu joguei deu pra me divertir bastante. Mas eu confesso pra vocês que em determinado momento deu sim aquela vontadezinha de tacar o celular na parede. Mas se você tem essa paciência e curte games com altos desafios, com certeza você vai gostar muito do Happy Wheels. A parte boa é que o game é super leve, pesando apenas 60 megabytes. Então vai rodar em vários celulares e não vai ter nenhum problema pra vocês jogarem. O game também é oficial e como eu falei, ele foi lançado na Play Store. Caso você queira jogar, o link para download estará na descrição. E pra quem curte games com o PvP multiplayer estilo Brawl Stars, finalmente saiu na nossa Play Store PicoTanks. Pois é, galera. Neste game você utilizará tanques de guerra em batalhas PvP 3 vs 3. À medida que você for avançando no game, terá acesso a novos equipamentos que podem personalizar a aparência do seu tanque e até mesmo mudar o estilo da jogabilidade. E falando nisso, é inegável que o estilo de gameplay do PicoTanks lembra demais o Brawl Stars. E não é só isso. Até mesmo os gráficos lembram muito o design da Supercell. Não só em campo de batalha, mas até mesmo na interface existem muitas referências. Eu confesso que cheguei a pensar que PicoTanks era um projeto secreto da Supercell, mas realmente não é. No geral, galera, eu curti muito a jogabilidade, achei bem fluida, além de ser um jogo bem leve que vai rodar em vários dispositivos e está em português. Lembrando que o link para download está na descrição, então corre lá e não dá mole. E agora vamos a uma rápida atualização sobre Shadowgun War Games. Pois é, galera. Como eu havia dito a vocês em vídeos anteriores, o game estava previsto para ser lançado no dia 16 de fevereiro, segundo a Apple Store. Porém, a Madfinger veio a público com dois pronunciamentos. O primeiro é que o game acaba de ultrapassar a marca de 1,5 milhão de pré-registro. E o segundo é que o game será lançado no dia 12 de fevereiro e não dia 16. Agora eu não sei se aquela data será somente para a OS ou se realmente o game foi antecipado em geral. E para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, a banda Ananco acaba de trazer como pré-registro para a nossa Play Store um novo game oficial. Os Cavaleiros do Zodíaco Shining Soldiers. Pois é, galera. Esse game teve um beta teste há pouco tempo atrás, mas ele estava em chinês, então eu decidi esperar um pouco mais para falar sobre ele aqui no canal. E olha que bacana. Agora já temos até mesmo um trailer em português do game. Ou seja, tudo indica que ele será sim lançado no nosso idioma. E galera, apesar desse jogo aqui também ser um jogo de Cavaleiros do Zodíaco e por turnos, ainda assim ele aponta algumas diferenças do Sensei Awakened. Por exemplo, a principal delas é que esse game aqui é jogado na vertical, ou seja, com a tela do celular em pé. No beta teste, eu joguei um pouco e o jogo tem um gráfico muito bonito. Porém, sinceramente, eu não sei se essa jogabilidade na vertical vai agradar os fãs, porque a galera costuma não curtir muitos jogos assim. Mas é claro que existem as exceções, como por exemplo, o jogo do Nanatsu no Taizai, que é na vertical e a galera gostou demais. Inclusive, ele está para ser lançado agora na nossa Play Store em português e está todo mundo muito ansioso. E galera, uma coisa muito importante é que esse game também está em pré-registro na Apple Store. E graças a isso, a gente consegue pegar aquele spoiler, que é a data de expectativa para o lançamento do game. E já consta uma data para o dia 23 de abril. Então, deixem aí os comentários do que vocês acharam desse jogo e se estão ansiosos para ele ou não. Lembrando, é claro, que o link para o pré-registro estará na descrição, então corre lá e não dá mole. E agora, vamos falar sobre um novo jogo, que na verdade já é um título muito conhecido, principalmente no PC, mas também no mobile. Um novo MMORPG Tera está surgindo. Pois é, galera, o nome do game é Tera Hero e vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Primeiro de tudo, galera, quero deixar claro que esse trailer que está passando aí de fundo é apenas ilustrativo. Ele pertence ao game Tera, mas não ao Tera Hero. Ainda não foi lançado oficialmente um trailer de divulgação do game. Apenas algumas imagens que eu já já vou mostrar para vocês, mas primeiro eu vou ler algumas notícias sobre o game, beleza? Tera Hero é um novo jogo para celular, Unreal Engine 4 MMORPG, que atualmente está sendo desenvolvido pelo Red Saara Studio. Haverá 18 caracteres incluídos no lançamento oficial, enquanto 12 são anunciados no momento. Os detalhes do jogo e as informações sobre o lançamento serão divulgados mais tarde, no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, galera, até março teremos novas informações sobre o game. Eu espero que saia um vídeo mostrando o gameplay, né? Para que a gente possa saber como realmente será este game. E também, é claro, os novos personagens que estão para ser adicionados. Mas eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei disso, tá galera? E bom, sinceramente, eu não consigo mais ficar tão empolgado quando ouço falar de um MMORPG Tera para o celular. Pois, na minha opinião, as três tentativas que houveram, que foi o MMORPG Tera, o Tera Classic e o Tera Origin. Na minha opinião, todas fracassaram, né? E foi um fracasso pior do que o outro. Parecia que eles pegavam o que de pior teve no jogo anterior e acrescentavam ao seu jogo com mais erros, né? E assim sucessivamente. Isso me desanimou demais, me tirou as esperanças de que pudesse ter um Tera legal para celular. E bom, aqui estamos nós novamente. E eu espero que esse jogo me faça mudar de ideia, né? Espero que esse Tera Hero venha a ser melhor do que as outras tentativas. Bom, galera, essa foi a minha opinião, mas é claro, eu também quero saber de vocês. Então deixem aí comentários do que vocês acharam das versões anteriores de Tera Mobile e do que vocês estão esperando desse jogo aqui. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, beleza, galera? E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, vamos à cereja do bolo. Um novo game no estilo MMORPG com Battle Royale. Pois é, galera, o nome do game é A3 Still Alive. Provavelmente muitos de vocês já tenham escutado falar sobre esse game no ano passado. Até porque ele foi um grande sucesso na G-Stat 2019. E lá foi disponibilizado a demo do game para a galera jogar. E vazaram alguns gameplays, deu para a galera ver e conferir direitinho como era o jogo. Vai estar passando aí no fundo um trailer com algumas cenas de gameplay. E já podemos conferir que os gráficos do game são belíssimos. E os efeitos também são excepcionais. A gente consegue ver muitas cenas de PVP, então o jogo parece ser bem frenético. E a visão da câmera é isométrica, o que acabou me fazendo lembrar o Survival Heroes. Sim, é claro que uma versão muito superior do Survival Heroes. Mas ainda assim, acabei lembrando e gostaria de saber também o que vocês acharam. A grande notícia, galera, é que esse game acabou de ser lançado no seu pré-registro. E ele pode ser lançado em qualquer momento de 2020. Então, corre lá, já garante a sua vaga e não dá mole. Então, galera, basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!